Fala meus amigos traders, tudo bem com vocês? Espero realmente que sim. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, o Pereira Trader. Seguinte pessoal, seguinte, seguinte, estou fazendo um teste aqui, na verdade eu estou construindo ainda, comecei a construir agora um robô aqui para trabalhar com ações baseada em estatística. As entradas você vai escolher 1% negativo ou positivo, enfim, a forma que quiser. Isso aqui vai estar bem interessante, estou fazendo na realidade para eu operar de forma estatística com ações. Mas quem sabe no futuro, está com probleminhas aqui ainda, pessoal, mas é normal. Acabei de criar esse robôzinho aqui, está com uns B.O. que eu vou resolver. Ele coloca as ordens ali, na realidade os problemas de ordem danelógica. Eu não consegui descobrir aqui exatamente o que acontece, ele não deixa ordem de stop gain e stop loss ao mesmo tempo. O stop loss fica aqui, está aqui, bonitinho, só que o stop gain ele não consegue colocar, não sei porquê. Já fiz aí, modifiquei vários parâmetros, ele colocou ordem de stop gain e não stop loss e assim sucessivamente. Mas enfim, está aqui, está em teste, está começando, está começando. Vou até pausar ele aqui, para não ficar aparecendo mensagens aí. Pessoal, seguinte pessoal, o que aconteceu hoje aqui? Eu operei aqui, peraí, deixa eu pegar aqui. Eu operei o robôzinho aqui, cadê, cadê, cadê? E parei, precisei parar, precisei parar. Aconteceu um pequeno problema com a anelógica hoje, não sei se com a anelógica ou se com a corretora. Eu ia entrar em contato com eles, não entrei em contato. Por que, pessoal? Tive um stop aqui, o robô foi estopado onde não era para ter estopado. Deixa eu pegar o relatório para vocês verem. Ele estopou aqui onde não era para ser estopado. Cadê, cadê? Está aqui já. Aqui era o stop de R$100 e ele deu aqui com R$39. R$88 é tranquilo, faz parte, mas de R$100 para R$39 com quatro contratos está errado. E aí eu fiquei pensativo, não sabia se era problema no robô ou não. E aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Mas como hoje eu estava operando, pessoal, como hoje eu estava operando, eu estava totalmente observando a tela 100%, e aconteceu comigo também. Aconteceu comigo também na mão. Na mão. Não sei se é atualização, o que é. Não sei se não está dando para ver aí, né? Mas tem uma atualização nova aqui. Vou até clicar para atualizar. Vamos ver se vai aparecer aqui. Apareceu aqui. Tem até uma atualização nova, versão estável. Só estou utilizando a versão estável. Vou até colocar para atualizar aqui. Vou até colocar para atualizar aqui que eu acho que vai ser necessário, pessoal. Acho que vai ser necessário. Acho que o problema é de atualização. Não tenho certeza. Deixa eu reiniciar depois. Beleza. Aí, pessoal, o que aconteceu aqui? Deixa eu mostrar para vocês. O que aconteceu? Eu fui estopado. Fui estopado do nada. Do nada. Não sei se pela corretora ou pela plataforma, como eu já falei para vocês. Eu deixei até uma linha aqui, essa linha aqui, para mostrar onde eu fui estopado. O que acontece? Fiz várias operações hoje aqui, pessoal, na mão. E aí, teve um momento aqui que eu vi que o preço estava com muita força vendedora. Entrou vendo aqui. Através do price-sect, eu percebi aqui, força vendedora. Topo, topo mais alto, topo mais baixo, topo mais baixo. Este candle de força aqui nos três minutos. Olhei no gráfico de cinco minutos, quinze minutos. Falei, opa, está lindo isso aqui. Vou vender bastante. Eu quis vender mais do que o natural. Aí, pessoal, eu estava vendido com dezesseis contratos. O que aconteceu aqui? Na realidade, eu estava com vinte. Saí com alguns contratos aqui, voltei e eu não queria sair da operação aqui. O meu stop estava aqui em cima, pessoal. Estava aqui em cima. Estava longe. Estava longe para caramba. E aí, o que acontece? Não sei por que cargas d'águas. O preço voltou e me estopou bem aqui. Deixa eu parar aqui em cima para vocês verem. Olha as ordens de compra. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze. Tem mais dois lá. Deixa eu baixar um pouquinho para aparecer. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze. Dezesseis contratos. Fui estopado aqui. E detalhe, estopei e simplesmente o preço caiu. Eu fiquei muito chateado. Fiquei muito chateado. Então, pessoal, fiquem atentos quando vocês estiverem operando para que não aconteça com vocês também. Aqui não foi problema de internet. Não foi problema de computador. Eu sou técnico de informática. Então, está tudo certinho aqui. Às vezes fica meio lento, mas não é o caso aqui. Internet. Tem duas internet. Tem no break. Não é para acontecer isso aqui. Então, pessoal, fiquem atentos. E aí, o que aconteceu? Como eu percebi aqui, na hora que me estoparam, o que eu fiz aqui, não sei porquê, mais uma vez, o que eu fiz aqui, entrei novamente com dezesseis contratos. E como eu tinha perdido esse espaço aqui, esse espaço de vinte e poucos pontinhos, eu entrei com mais quatro contratos aqui para enterar vinte, tá, pessoal? Então, fui estopado sem necessidade, não sei porquê, tá? Aqui, depois eu vendi mais dezesseis e mais quatro contratos, saí da operação aqui e finalizei meu dia, tá? Infelizmente, pessoal, esse tipo de coisa pode acontecer. Eu acredito que o que aconteceu hoje pode ser alguma atualização da plataforma, que nem tinha uma agora aí. Eu acabei de atualizar, tá? Só precisa reiniciar, tá? Eu acredito realmente que é algum probleminha. Mas fiquem atentos. Eu, de início, eu pensei, falei, caramba, o robô não é para estopar, é com trinta reais. Era para ser cem. Eu fui ver, estava estopado. E aí, eu ia verificar depois o robô e não é o robô, tá, pessoal? Foi na mão e aconteceu exatamente a mesma coisa. Tanto é que foi estopado com várias ordens de dois contratos, tá vendo? Foi tudo em seguida, tá? Eu peguei no relatório de performance, foi todas no mesmo tempo, só que de dois em dois contratos. Eu fiquei chateado, eu fiquei chateado que não precisava ter entrado novamente. E se eu não estivesse na frente do computador, simplesmente eu teria perdido aí a oportunidade, tá? Teria dado o gain direto, teria, na verdade, perdido de ganhar dinheiro, tá, pessoal? Mas eu entrei na venda aqui, entrei na venda aqui, saí com os contratos aqui e boa. Meu alvo final, o objetivo estava 0,5 aqui. Aí, como chegou muito próximo, começou a querer voltar, eu saí da operação total aqui, beleza? Pessoal, então fiquem atentos aí quanto a esse tipo de coisa, tá? Pode acontecer. Eu acredito aí que nada e ninguém é imune a erros. A plataforma também ou a corretora pode acontecer também, não sei. Não sei, eu acredito que foi a atualização da plataforma, mas não tenho certeza, tá? Pessoal, antes que eu me esqueça, quer ganhar o robozinho totalmente gratuito para você operar aí? Dois durante seis meses, mais cinco durante um mês e mais dez e-books. Se inscreve no canal e curte, comente, compartilhe o vídeo que está no primeiro comentário aqui deste vídeo. Não precisa fazer mais nada, você não vai gastar um centavo, você vai ganhar totalmente, vai ter totalmente de forma gratuita. Se você ganhar, obviamente, sorteio destes robozinhos e e-books, belezinho? Pessoal, não vou me alongar muito aqui, vou continuar trabalhando no meu projeto novo aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e amanhã é um novo dia. Tamo junto, um beijo e um abraço para todo mundo. Valeu, cadê o botão do pará? Achei, valeu, fui! Tchau, tchau, tchau!